Vamos falar sobre a segunda temporada de Demolidor? Eu não vou fazer nenhum spoiler durante esse vídeo, você pode assistir tranquilo. Vai ter um spoiler lá no final, mas você vai estar bem avisado. Demolidor continua sendo a melhor série de TV baseada em quadrinhos de todos os tempos. Ponto, não tem como discutir isso. Ela é melhor do que todas as séries da DC e Marvel juntas e é melhor do que Jessica Jones. A Marvel, dentro da Netflix, tem culhões para explorar cenas e momentos ultra violentos que nenhum outro canal de TV explora. Acho que a única série que tem paralelo com Demolidor é Banshee, série da Cinemax, que não é baseada em quadrinhos, mas que poderia muito bem ser. Se você tiver que escolher apenas uma outra série foda, de menino, porrada, sangue e mais porrada, além de Demolidor, escolha Banshee. É tão boa quanto, tão divertida quanto, e tem a vantagem de mostrar peitos. Mas vamos para a segunda temporada de Demolidor, que é, infelizmente, menos interessante do que a primeira. Talvez o trunfo da primeira temporada tenha sido a novidade. Eu não acredito que esse seja o problema da segunda temporada. A segunda temporada tem um ar muito parecido com a primeira, mas não chega lá. É inconstante demais. Na minha crítica da primeira temporada eu disse que ela começava devagar e engatava depois do quarto ou quinto episódio, e aí só subia até chegar no ápice. A segunda temporada é menos constante. Os quatro primeiros episódios apresentam O Justiceiro, são bons, começam num bom patamar e poderiam juntos funcionar como um filme. Começo, meio e fim. Aí a série despenca depois que Electra aparece. Despenca. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto episódio e vai lá embaixo até o oitavo episódio. O nono episódio explode, foda, foda, foda. Aí o décimo tem uma cena que só ela vale mais do que a segunda temporada inteira e ainda serve para amarrar para a terceira temporada. A adrenalina estava forte, eu estava dando pirueta, mas aí entra Electra de novo e a gente esquece a parte foda, o nível desce e vai assim até o final. Os três últimos episódios continuam no arco da Electra, eu assisti esperando que fosse acontecer alguma coisa interessante, mas não veio nada. E a série termina em aberto, graças ao décimo episódio, pronta para entregar uma terceira temporada incrivelmente foda, muito mais foda do que a primeira. Eu aposto de real que a terceira temporada vai ser foda. A trama da segunda temporada é mal explicada, meio mal resolvida, meio resolvida às pressas, tem várias pontas que ficam soltas, algumas não fazem o menor sentido, alguns nomes de personagens são cuspidos para o espectador e não são explicados. Mas se tudo que se quer ver é cena de luta, isso a temporada tem de sobra. As cenas de luta entre o Demolidor e o Justiceiro são ótimas, boas como as da primeira temporada, mas as lutas do Demolidor Electra e Ninja não atingem o mesmo nível, chegam a ser ridículas em alguns momentos. A edição dessas lutas com os ninjas me incomodou pra caralho. Mas, como eu disse, o que não falta na segunda temporada são cenas de porrada, e eu acho que todos os episódios tem cena de porrada sem falta. Falando dos personagens principais, Electra me decepcionou. O arco de história dela não é interessante. Elodie Young é uma atriz completamente sem carisma, e se você gostava da Electra dos quadrinhos, você vai odiar essa Electra. Ela é o ponto baixo da série, é uma atriz ruim, todos os outros personagens, até secundários, conseguem ser mais interessantes. O Justiceiro está bem. O John Berthal está longe de ser o melhor ator do mundo, mas ele se vira bem com o que ele tem. O problema é que o Justiceiro parece um personagem completamente perdido na trama. Por mais que boa parte do enredo gire em torno dele, o personagem não cresce, não desenvolve, fica diluído por conta do arco da Electra. As cenas de porrada entre eles e o Demolidor são boas pra caralho, mas ainda assim ele é um personagem vazio. Eu tosse o tempo todo pra acontecer alguma coisa, pra ele se mexer a corda, filho da puta. Mas aí a temporada acabou e sei lá. Esse Justiceiro ficou me devendo alguma coisa. A Karen Page precisa urgentemente arranjar um filho, porque o instinto de mãe está gritando por dentro. Ela passa a segunda temporada inteira cuidando de criminosos. No primeiro episódio ela até dorme ao lado de um criminoso, tudo pra ajudá-lo. Faz sopinha, só faltou mandar vestir a blusa antes de sair de casa. Depois ela passa a correr atrás do Justiceiro pra cuidar dele. A Karen Page é uma personagem que deveria ser importante, mas passa pela temporada e você não nota. Se você tirar a personagem não vai fazer nenhuma falta, o que é um pecado já que na primeira temporada ela carregava o trio principal nas costas. Fog Nelson também fica em segundo plano, não tanto quanto Karen Page, mas tirando o momento em que ele enfrenta os motoqueiros no primeiro episódio e alguns discursos de advogado contra a promotora e durante o julgamento do Justiceiro, ele não se destaca em mais nada. O Stick é mais que um personagem secundário, mas no final não é nada além do que o cara que explica ao espectador todas as tramas ocultas. A gente não sabe de onde ele vem, ele aparece do nada, desaparece, aparece quando necessário, desaparece e por aí vai. O Matthew Murdock é Matthew Murdock. O Charlie Cox manda bem, faz o papel dele e não deve nada em relação à primeira temporada redondinho. Eu não tenho nada que reclamar dele. A conclusão que eu cheguei é que Demolidor, mesmo com essa segunda temporada, que tem problemas, ainda é a melhor série de heróis já feita, mesmo com as lutas com ninjas que eu achei que tava vendo Arrow. Qual a série de herói que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Aí você entra nas redes sociais, assiste aos outros vídeos, seja patrão do Nerd Rabugento e se prepare porque a partir de agora é hora dos spoilers. O Rei do Crime. A divulgação da segunda temporada do Demolidor foi incrivelmente eficiente para esconder a participação de Vincent Donofrio como Rei do Crime. Agora eu entendi o motivo deles terem distribuído apenas sete episódios para a imprensa. O Rei do Crime só aparece no final do oitavo. Ele aparece e salva a série pro completo. Só a cena em que o Wilson Fiske pega o Matthew Murdoch pelos colarinhos faz a série inteira valer a pena e me fez esquecer da porra da leca. Que cena foda. Matthew Murdoch sentado dominado por Wilson Fiske que dá umas bifas nele e o Matthew sai cambaleando. A melhor cena do ano. Pena que a participação do Wilson Fiske é pequena e logo voltamos pro universo bobo dos ninjas que querem dominar o mundo. Como a pena, pelo menos a segunda temporada terminou de maneira aberta pra vermos uma terceira temporada com o Rei do Crime tocando o terror na vida do Matthew Murdoch. Agora sim veremos a queda de Murdoch, e o melhor, com Vincent Donofrio no papel principal. Que putador do caralho! Música Música